Na nova semana de Pega Pega, Ligia conversa com Ataíde e insinua que foi ela quem, por engano, provocou o acidente de Mirella. Enquanto isso, o padraço de Sandra Helena recebe uma intimação da polícia pra depor no caso da morte da mãe de Bebete. Veja o resumo completo dos capítulos, de 1º a 6 de novembro, da novela das sete da Globo com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 1º de novembro, Dom pergunta a Mariazinha o que Sabine fez contra sua família biológica. Enquanto isso, Antônia termina o namoro com Domênico. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom pra Genebra quando o encontrou na praia. Em seguida, Madalena acusa Sabine de ter roubado seu filho. Já Malagueta é levado pro presídio. Adriano avisa a Dom que Sabine terá que colocar um marca-passo no coração. No finalzinho, Antônia se surpreende ao chegar em casa e ser abordada por Júlio. Na terça-feira, 2 de novembro, Luísa confronta Bebete e pergunta pra menina até quando que ela vai fazer o pai sofrer. Mais tarde, Eric procura Bebete e os dois vão se reconciliar. Enquanto isso, Siqueira pede ajuda de Antônia pra descobrir quem é o informante que trabalha na delegacia. No final, Madalena se nega a visitar Sabine no hospital. Em seguida, Adriano avisa que a sócia de Eric teve uma complicação na cirurgia. Na quarta, 3 de novembro, na delegacia, Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebete a pedido de Mirela. Em seguida, a namorada de Márcio discute com Isabel e a acusa de ter causado a briga dos pais antes de sua mãe sofrer o acidente. Já Siqueira pergunta a Maria Pia se foi ela quem provocou o acidente da ex-mulher de Eric. No finalzinho do capítulo, Lourenço pede ajuda a Douglas pra consultar nos arquivos do hotel se Mariazinha e Elígia estavam no spa do Carioca da Palace no dia do acidente de Mirela. Já na quinta, 4 de novembro, Cristóvão conta a Madalena e Dilson que Sabine despertou do coma. Em seguida, a empresária sugere a Dom que passe o Natal com a família biológica. Enquanto isso, Sandrilena, Agnaldo e Júlio visitam uma lagueta no presídio. Já Aníbal recebe uma intimação da polícia pra depor no caso da morte de Mirela. No final, Antônia participa com Nelito da festa de Natal da vila e se assusta ao ver o padrasto de Sandrilena. Na sexta, 5 de novembro, Antônia não confronta Aníbal na festa de Natal. Enquanto isso, Lígia se espanta quando Maria Pia lhe conta que gerou uma criança pra Eric. Antônia confessa a Júlio que não consegue mais lutar contra o amor que sente por ele. Mais tarde, Maria Pia pede ao pai que consiga uma autorização pra que ela visite uma lagueta na noite de Natal. Enquanto isso, Agnaldo e Sandrilena se reconciliam. No final do capítulo, Aníbal depõe na delegacia. Pra fechar a semana, no sábado, 6 de novembro, Sandrilena estranha o fato de Aníbal nunca ter mencionado a família, que foi motorista de Lígia. Sabine recebe a alta do hospital. Já Lígia conversa com Ataíde e insinua que foi ela quem, por engano, provocou o acidente de Mirela. No finalzinho, Domênico questiona Antônia sobre abandonar a carreira pra viver com um bandido. Descubra tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das sete aqui com o Notícias da TV. Deixe seu joinha no vídeo pra não perder nada. Até o próximo, tchau!